DJ, quem mandou se apaixonar pelo abdô de dentro? E pinou, ele pei, pico de batim, ele pei, pinou, ele pei, pico de batim DJ, quem mandou se apaixonar pelo abdude dentro E pinou, ele pei, pico de batim, ele pei, pinou, ele pei, pico de batim DJ, quem mandou se apaixonar pelo abdude dentro E pinou, ele pei, pico de batim, ele pei, pinou, ele pei, pico de batim DJ, quem mandou se apaixonar pelo abdude dentro E pinou, ele pei, pico de batim, ele pei, pinou, ele pei, pinou, ele pei, pico de batim DJ, quem mandou se apaixonar pelo abdô de dentro, empinou, ele bem, 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 empinou. DJ, quem mandou se apaixonar pelo abdô de dentro, empinou, ele bem, 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 empinou, DJ, quem mandou se apaixonar pelo abdô de dentro? Hipinou, ele bem, hipinou, ele bem, hipinou, 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 hipinou. Hipinou, 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 hipinou E aí DJ quem mandou se apaixonar pelo abdô de dentro E pinou, ele pei, picou de pati, ele pei, pinou, ele pei, picou de pati DJ, quem mandou se apaixonar pelo abdô de dentro E pinou, ele pei, picou de pati, ele pei, pinou, ele pei, picou de pati DJ, quem mandou se apaixonar pelo abdô de dentro E pinou, ele pei, picou de pati, ele pei, picou de pati DJ, quem mandou se apaixonar pelo abdô de dentro E pinou, ele pei, pico de papi, ele pei, pinou, ele pei, pico de papi DJ, quem mandou se apaixonar pelo abdô de dentro E pinou, ele pei, pico de papi, ele pei, pinou, ele pei, pico de papi DJ, quem mandou se apaixonar pelo abdô de dentro E pinou, ele pei, pico de papi, ele pei, pico de papi DJ, quem mandou se apaixonar pelo abdô de dentro E pinou, ele pei, pico de papi, ele pei, pico de papi E pinou, ele pei, pico de papi